Vem cá Isa, me dá o celular, vagabundo Ô Isa, cadê ela? Ô amiga Foda-se Foda-se o caralho O que a Mayara falou? Falou que vai pro Natal lá na Finlândia Oi, chate Vai pra Finlândia, juro Vai passar Natal comigo aí? Vai pra Finlândia na neve, naquele frio Olha a aurora boreal aqui na minha frente, chate Olha a aurora boreal aí Vamos ver Corta a comida De todos os lados Não tem sentido Não, de todos os lados, se você me entende Como assim? Com a borreda Explica, mano Você tá leve Vamos explicar Eu quero escutar, velho É o quê? Esse cara assim, né? Vai ser aqui Agora aqui O que tá acontecendo aqui? Vai aí, pô Caramba, foda-se Vai, cara Já tem a desculpa Mais fácil É? Vizboa! Vizboa, tá com saudade de você Vem cá É sério, vem cá Desce Vai lá, mano Eita, levou pro banheiro Levou pro banheiro? Conta aí, Fiuk Conta a fofoca Brasil jogando Brasil no campo Vou te falar uma parada Muito bem Eu quero te dar os parabéns Eu sou técnico do time E você mandou muito bem Hoje Foi um belo jogo E depois a gente conversa, tá? Até os minutos finais Mas você ainda Fez o gol 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 não Fez um belo gol Mas assim Continuando o jogo Você tem os minutos finais E você como atacante Tem a responsabilidade Você já entendeu É isso Bora Vai, cara Vai te escutar aqui, ó Você falando besteira aí Vai te escutar, pô É, vai ficar de segredinho com a live Parou Parou de segredinho com a live Não é meu chat Sem segredo Sem segredo Finlândia, menos três Caralho Cadê o Marco? Vai atrás da Isa Eu vou bater no banheiro ali Calma Tem gente aqui? Tem Oxi Que isso Ué, 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 ué Ué O tigrinho tá apagando O tigrinho tá apagando Ei Chega de live Por hoje Acabou Eu sempre soube Ok, não Senta aí também, mulher Senta aí Vou ter que passar fofoga Gélio Ai, ai, ai Vou passar fofoga pra vocês aqui Na moral Vou jogar a câmera no meio aqui, ó Tá ao vivo, hein Cuidado Cuidado de quem? Vamos lá, fofoga Eu pego no... Ele tava no banheiro com o desbocudo Quem? Quem? Você mesmo Quem? Você mesmo Meu Deus Eita, Marco da porra Tá respeitando mais dinheiro A gente não tá parado Vem, para aí Seu amigo tá me surpreendendo Cada edição, viu Muito obrigado Cada edição Seu amigo tá me surpreendendo Que o tigre tá pagando É desbocudo Aguinho Eita, mano Cada edição Seu amigo Tá me surpreendendo